Eu quero primeiramente, então, agora oficialmente dar boas-vindas aos nossos convidados. Então, convidamos para essa reunião o secretário Josué Costa Valadão, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O senhor Valadão acho que não está presente, mas gostaria de saber se tem algum representante da Prefeitura conectado conosco aqui na reunião. Bem, o senhor Luiz Carlos Magalhães Guerra, que é superintendente regional, substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Estado de Minas Gerais, DENIT. O senhor Luiz Carlos está presente? Ok. E convidamos também a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CEINPRA, que encaminhou o senhor Davidson Canelcio de Oliveira, que é gerente de implantação e movimentação do DR. Seja muito bem-vindo, senhor Davidson. Obrigado, vereador. Estamos à disposição. Ok. E o senhor Frederico Souza, que é da Via 040, que também nos honra com a sua presença. Seja muito bem-vindo, senhor Frederico. Obrigado, vereador Mauro. Bem, então, sejam todos bem-vindos, vereadores presentes. O nosso propósito dessa reunião aqui hoje é justamente de falar sobre as questões de mobilidade que envolvem o anel rodoviário e também, obviamente, a discussão da construção do rodoanel, no sentido do rodoanel trazer para a gente uma expectativa de redução do número de veículos circulando pelo anel. Gente, tem um som que está entrando a mais aqui. Deixa eu verificar aqui se tem alguém com o microfone aberto. Então, Frederico, eu vou te dar... Está entrando um ruído. O pessoal do som pode confirmar, por favor? Presidente, o som aqui, de acordo com a sessão de som, está ok. Está ok? Então o som está chegando ok? Está. Então, ótimo. Então vamos dar continuidade, então. Bem, senhores, para começar essa audiência pública, eu gostaria de fazer uma contextualização de todas as ações que foram feitas esse ano aqui pela nossa comissão. No início do ano, nós tivemos a apresentação de um conjunto de intervenções viárias que seriam... Engraçado. Está voltando uma chiareira muito forte aqui no meu som. Só para mim que está dando problema, gente? Deixa eu ver. Um momentinho, por favor. Espera aí. Está um pouquinho aqui também. Olha, é estranho esse... É, vamos tentar de novo. Enfim, no início deste ano, nós tivemos uma apresentação de um pacote de diversas melhorias que poderiam ser apresentadas para o Anel Rodoviário, que trariam benefícios relativamente com um investimento baixo, que trariam bons impactos, principalmente na questão do número de acidentes. E nessa ocasião também, nós tivemos uma discussão a respeito das aprovações que ocorreram em termos de melhorias do Anel, que ainda foram lá nos governos anteriores do estado de Minas Gerais, e que esses projetos, na verdade, não caminharam. Foram executados. Eu acredito que não foram executados na totalidade, mas virou-se um impasse entre DENIT e DR, e a coisa não foi de fato adiante. Então, na visita ao ministro Tarcísio, feita por uma comissão de vereadores da Câmara, juntamente com o nosso presidente da comissão, o vereador Wesley, também o vereador Irlan Melo, o vereador Juliano Lopes e o deputado federal Marcelo Arco, nessa reunião, o ministro Tarcísio ficou de encaminhar esses assuntos. O nosso principal propósito nessa audiência pública hoje é de ter um acompanhamento, um follow-up em torno de tudo que está acontecendo. Nós temos o fato também da Via 040 já ter anunciado a não renovação da concessão. Então, são assuntos que conectam várias frentes ao anel rodoviário, e o que a população de Belo Horizonte quer saber, como esses encaminhamentos virão, como esses encaminhamentos serão dados. Em paralelo, nós temos um grande esforço também que foi posto pelo vereador Irlan Melo, e entre outros vereadores, com relação às áreas de escape com o anel rodoviário. Então, é um assunto também muito importante. E, recentemente, nós tivemos a informação que essas obras estavam para começar, visto que a Prefeitura já estava fazendo ali a limpeza das áreas, para, de fato, dar início aos projetos. Então, assim, são muitos assuntos. O anel rodoviário é um assunto muito importante para Belo Horizonte. E eu vou passar, então, a palavra aos convidados, para falarem sobre os andamentos desse processo, dessas demandas, em que pé que está, e eu acho que é bem importante para todo mundo se posicionar e, principalmente, tirar as dúvidas da nossa população. Então, eu gostaria de, primeiramente, passar a palavra para o senhor Davidson, que é do DER, deve já ter um conhecimento grande desse histórico todo, né, senhor Davidson? Então, eu vou passar a palavra para o senhor, e fique à vontade, então, para nos dar essas informações, para que a gente possa, aí, realmente dar bastante transparência e demonstrar, também, que a gente está atento e que o nosso propósito, aqui, que as coisas andem imediatamente. Então, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor. Obrigado, vereador. Primeiro, agradecer o convite, aí, em nome do secretário. Não pôde estar presente, me indicou participar, mas a gente está aí à disposição. Então, realmente, o anel é um problema viário na região de Belo Horizonte, né, são mais de 100, por volta de 100 mil veículos que trafegam por ele diariamente. Nós temos alguns gargalos ao longo do anel. Então, no passado, foi feito um convênio entre o Estado e a União para a celebração, para a elaboração do projeto de engenharia para a melhoria do anel. Isso, ele fez lá do Olhos d'Água até o bairro Goiânia, 27 quilômetros do anel. Esse projeto, ele começou a ser feito pelo gerenciado, pelo DR, tá? Chegou num certo momento que foram eleitas três interseções para serem tratadas prioritariamente, que era a interseção na Avenida de Bahia, na Avenida Amazonas e na Petro I, que o projeto, digamos, ele, o seu projeto executivo chegou até a ser concluído. Posteriormente a isso, a CETOP, à época, atualmente sem infra, assumiu um compromisso, porque teve uma questão da Justiça Federal de acompanhar o processo, apresentou à Justiça e ao DENIT um anteprojeto que contemplava melhorias ao longo de todo o anel. Mas o DR, nesse momento, não estava mais presente nesse processo. A condição foi feita pela CETOP e a apresentação do anteprojeto, conforme tinha sido solicitado ao Estado. Ocorreu também, como o senhor bem falou, a concessão de parte do anel rodoviário, né? Que ficou, então, atualmente, mesmo com a não progação, renovação do contrato de concessão aí, a 040 é responsável por ônibus d'água até o bairro Califórnia, e o DENIT, dali para frente, até o bairro Goiânia, na saída de Belo Horizonte, no sentido de Sabará. Então, atualmente, assim, o papel do Estado nesse processo cessou, relativamente ao anel rodoviário atual, cessou com a apresentação pela CETOP deste anteprojeto, que contemplava melhorias em todo o segmento, aproximadamente 27 quilômetros do anel. Mas, assim, a consciência... Porque o que aconteceu com o anel? O que acabou se transformando em uma via de Belo Horizonte, quase uma via urbana de Belo Horizonte, por onde convergem todo o tráfego da 381, vindo da Vitória, ou do Vale do Aço, do Brasília, Montes Claros, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, todo o tráfego de longa distância se mistura ao tráfego urbano de Belo Horizonte pelo anel. E aí, evita esses gargalos que existem na rodovia, e essa mistura de trânsito, segregação das marginais, estreitamento nos viadutos, a ocorrência de acidentes é muito grande. Então, o que o Estado tem buscado e está finalizando os estudos é da implantação do rodoanel, que seria uma alternativa que, além de melhorar essa questão do tráfego de longa distância, tirando esse tráfego de longa distância de Belo Horizonte, do anel rodoviário, contribuiria muito para a redução de números de acidentes do anel rodoviário. A princípio, estou à disposição, se precisar de mais alguma coisa. Dênis, antes de passar a palavra para o nosso outro convidado, eu quero fazer umas perguntas mais pontuais. Em 2015, basicamente, o DENIT tinha um acordo, basicamente, de dar um ok ou não no projeto que foi elaborado pelo DER. E aí, só em 2017, que eles pegaram e deram um comunicado de reprovação do projeto, alegando que o projeto que foi apresentado pelo governo, na época, não atendeu parâmetros técnicos. Hoje, não está parado. Como que esse assunto em específico, aquele projeto, a gente pode entender como um projeto perdido? Na verdade, o que aconteceu? O projeto executivo de todo o anel não foi concluído. Por isso, o DENIT não o aprovou à época. Nós não concluímos todas as fases, ou seja, começando com os estudos e entrega do projeto executivo. Como eu disse, as três interseções que foi elaborado um projeto executivo, que vai aí, Pedro II e Amazônia. Eu não considero perdidos os estudos que são feitos, os estudos topográficos, foi feito levantamento aéreo de topográfico, eu acho que são utilizáveis. Claro, de lá para cá, existe uma questão de tráfico que tem que ser estudada. Mas as propostas de engenharia, dos viadutos, dos acessos, eu acho que elas são um objeto de utilização de todos esses estudos que foram realizados, com as decisões necessárias. inclusive, devido a mudança de normas que ocorreram principalmente na norma de construção de obras de artes especiais, que aconteceram posteriormente a isso. Então, assim, eu considero que os estudos feitos pelo DR à época são utilizáveis, vamos chamar assim. Mas, e com relação a encaminhar isso, porque a gente já está falando em praticamente cinco anos após, e a... Inclusive, alguns engenheiros apontam que nós temos a descida do Betânia, a famosa descida do Betânia, que é uma descida íngreme, e aí lá no final tem um estreitamento daquele pontilhão. Mas alguns engenheiros afirmam o seguinte, que o que causa a retenção é de fato o viaduto da Avenida Amazonas, e não o pontilhão em si. Então, assim, existe um estrangulamento ali, fato, mas o viaduto da Avenida Amazonas, por ser um eixo extremamente movimentado, um entroncamento extremamente movimentado, inclusive dos veículos que estão vindo na 381 pela Avenida Amazonas, e eles querem entrar no anel para fazer, ou para ir para 040, ou para qualquer outra direção em que o anel permite todas as conexões de saída de BH, que ali é o ponto que trava primeiro. E quando, de fato, o viaduto da Amazonas não funciona bem, você já começa a gerar uma fila, e essa fila vai realmente criar as retenções, e aí é palco dos grandes acidentes que a gente vê no anel rodoviário. Como que esse assunto, porque eu entendi que o projeto não foi concluído na totalidade, mas ao mesmo tempo a gente não vê como que ele vai para frente ou para trás. se ele vai ser realmente desenvolvido para uma conclusão, e aí, obviamente, tem que colocar o DENIT nessa articulação, ou se realmente é jogar fora e pensar realmente que nós temos que repletear isso tudo começando do zero. Qual que é a visão do senhor? Acredito que, por estar na área técnica, deve ter conhecimento para nos responder. Perfeito, vereador. Esse tranquilamente que o senhor citou, ele fica mais evidente no local que o senhor está dizendo, devido à descida do Betânia, que é um problema histórico do anel. Mas ele acontece em todo o trajeto do anel. Vou citar como exemplo aqui, ali na chegada, quem está vindo de Ribeirão das Neves, do Teasa. Então, as pessoas que nos horários de pico, principalmente de manhã cedo ao final da tarde, geram um... Estou vendo a via 040 que está presente na audiência e geram engarrafamento constantemente naquele lugar. O que acontece lá no 040 vindo de Ribeirão das Neves é que esses acidentes não acontecem devido à geometria da via 040 chegando a Belo Horizonte. Mas, assim, como o senhor bem frisou aí, assim, toda... Quando se fez essa parte do projeto feita e o anteprojeto apresentado pela CETOP à época, quando a gente fala de remodelar os viadutos, nós estamos falando também em remodelar as alças que dão acesso a cada uma dessas... desses viadutos. Exemplo, Avenida Amazonas, exemplo, Avenida Delta, Avenida Catalão. Então, quando o anteprojeto foi pensado, isso também estava em falta. Outra coisa que ia contribuir muito e estava prevista no anteprojeto também era fazer-se as marginais. Porque hoje o tráfego de longa distância, caminhões, por exemplo, que descem ali na Betânia, ele se mistura, por exemplo, quem está saindo do Buritiz ali e quer ir para a Betânia, por exemplo, a pessoa não pode optar em pegar a marginal, ela tem que utilizar obrigatoriamente as vias do anel rodoviário. Então, o projeto contemplava essas melhorias também. Mas é isso, a gente apresentou, a CETOP apresentou à época ao DENIT e à Justiça Federal na época o esse anteprojeto e a partir daí o DER, como não tem jurisdição sobre a rodovia, a gente não tem mais informação em que PEC o DENIT está tratando a situação do anel rodoviário. Nós estamos tratando no âmbito do Estado o rodoanel que teria uma proposta mais abrangente para o tráfego de Belo Horizonte e região metropolitana. Como eu disse, a perspectiva do com o rodoanel é de diminuir em torno de 30% do tráfego na região central do anel. Então, assim, eu acho que isso também ia contribuir muito, não só para o trânsito, mas principalmente para a redução do número de acidentes. bem, eu vou, vamos rodar aqui a fala para a gente depois talvez até pontuar alguns aspectos nesse sentido. Eu gostaria de passar a palavra agora para o senhor Frederico da Via 040, que deve estar conosco também no fundo de baixo. O senhor Frederico está ouvindo? o senhor está ok? Tudo bem. O senhor Frederico, como responsável pela Via 040, vem sendo, obviamente, retiutado, principalmente nessas autorizações, os projetos, as obras, as vias que, inclusive, chegam ao anel rodoviário e que não tem a melhor geometria, a gente, na descida ali, entre os olhos d'água, até chegar lá embaixo no bairro Betânia, tem até um empreendimento grande da direcional que foi implantado, tem uma rua lá que ainda não obteve liberação para ser utilizada justamente por isso. Mas a gente vê ali alguns exemplos próximos da região do olhos d'água de vias locais que chegam direto no anel, tem que passar, inclusive, por uma via marginal, igual o senhor Davidson tinha até falado. E agora tem esse momento aí que a Via 040 manifestou não o interesse de renovação da concessão. Como que esses projetos estão sendo requisitados para regiões vizinhas ao anel, rampas de escape, essas interseções de trânsito local, como que essa parte dos projetos está sendo desenvolvida e encaminhada pela Via 040? Ok. Se me permitir, vou fazer só um breve histórico rápido em relação à conclusão. Fica à vontade. Em 2013, houve o leilão da BR 040, no qual o grupo Inverpar foi o vencedor, foi formado essa sociedade de propósito específico, que chama-se Via 040, para fazer a implantação das melhorias previstas no contrato de construção, dentro de um período de cinco anos, estas obras de estruturantes e de ampliação da capacidade da rodovia, e esse era o objetivo. Entretanto, em 2015, 2016, houve ali um impacto na economia e, por uma série de razões, o contrato não se mostrou mais viável. Diante disso, a concessionária manifestou o interesse de fazer a devolução da concessão para que pudesse houver uma relicitação. Então, não é que o contrato está vencendo e a gente optou por não renovar, e sim em fazer uma devolução, porque dentro das condições econômicas colocadas após 2015, 2016, e as obrigações contratuais, não era factível desfazer isso. entretanto, para o trecho do anel rodoviário que vai dos olhos da água até a saída lá para Sete Lagoas, para o Ceasa, Ribeirão das Neves, as obrigações contratuais da concessionária eram e ainda são pura e simplesmente operação da rodovia. Não há nenhuma obra de ampliação da capacidade nesse trecho. Então, desde o início, se tudo estivesse correndo como planejado, não teria nenhuma obra de ampliação da capacidade da rodovia. O que foi realizado que é importante destacar? Algumas ações em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, com o DENIT, com a Polícia Rodoviária Federal, ANTT e Prefeitura de Belo Horizonte através da BH Trans, encontramos algumas soluções que é justamente melhoria do acesso da Amazonas. Então, foi feito um redimensionamento das faixas para que desse mais fluidez para quem está no anel. No sentido contrário, a mesma coisa. Tinham diversos acessos que as pessoas entravam, saíram, e ficavam maior confusão. Então, foi direcionado um fluxo para utilizar justamente a marginal como foi dito, no sentido Vitória-Belo Horizonte, que tem uma marginal lá que pode ser aproveitada, e ações de inspeção e verificação dos caminhões em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, ali na descida do Betânia. Então, só como exemplo, em alguns pontos que eram críticos e nos horários de maior acidente, conseguiu-se reduzir entre 65% e 78% os acidentes graves envolvendo os caminhões. Então, estas ações paliativas geraram uma maior fluidez e uma melhoria diante da situação que o anel tem disponível. Quanto ao empreendimento que foi comentado, é um polo gerador de tráfego, ou seja, um condomínio, uma área residencial muito grande, com diversos veículos que iriam acessar a rodovia, e cabe a este polo gerador de tráfego dar uma solução para a mitigação do impacto na rodovia se é que ela comporta com a estrutura atual um novo acesso. Então, o empreendedor tem que apresentar todas as medidas, todos os projetos atendendo as normas de acesso às rodovias federais, que é elaborado pelo DENIT, para a gente avaliar e se atender a gente faz a aprovação, submete a NTT, e depois faz uma liberação da obra de acesso. A mesma coisa para a área de escape. Então, a área de escape foi diversas conversas com os envolvidos, incluindo a Prefeitura de Belo Horizonte, para identificar qual seria a melhor área disponível para implantação. No caso, o empreendedor é a Prefeitura de Belo Horizonte, que vai fazer a obra que já está executando, apresentou o projeto exatamente dessa maneira que eu falei, atendeu as normas e está liberado já do início para poder, inclusive, já estava fazendo supressão vegetal. Uma vez vencida a parte burocrática, o empreendedor pode fazer a implantação. Então, estas obrigações contratuais da concessionária de avaliar estes projetos, continuam até a próxima concessionária, a próxima empresa assumir a concessão. E é importante destacar que esta nova concessão vai ser dividida em dois trechos. Um trecho que vai de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. e o trecho que está inclusive no momento de colaborações para a sociedade dar as contribuições necessárias para o projeto que vai até o dia 10 de janeiro, ela vai do número 544, ou seja, ali no entroncamento com a 356 e a 040 ali no Olhos d'Água. Então, não pega mais o anel. Ele sai daquele trecho do 544 e vai até o Rio de Janeiro. Este trecho, as audiências públicas estão se encerrando amanhã no Rio de Janeiro. Aconteceu uma audiência em Brasília na sexta passada, segunda em Belo Horizonte, ontem em Juiz de Fora e sexta-feira no Rio de Janeiro para que as contribuições presenciais e virtuais pudessem ser realizadas. Esta audiência e todo o processo é conduzido pela ANTT, Agencia Nacional de Transportes Terrestres. Então, neste momento, as atribuições da Via 040 especificamente sobre o anel é a operação e manutenção do pavimento e as condições de trafegabilidade da rodovia. Bem, então, muito obrigado, Sr. Frederico, pelas informações e conhecimentos. Portanto, então, desses projetos que envolvem o que tinha que fazer, o que tinha que haver de análise da Via 040, tudo, então, está encaminhado. Basicamente, o poder público tem que se movimentar agora, de fato, para avançar, no caso específico da área de escape e essas questões onde a área urbana conjuga com uma via, no caso, o anel rodoviário, aí, isso aí é um ajuste também com a prefeitura, eles, teoricamente, teriam que apresentar soluções, por exemplo, de vias marginais naquele local, enfim, eles têm que pensar uma solução. É isso mesmo, No caso, 40 é esse encaminhamento. É, então, tem que encaminhar os projetos para a Via 040, para verificar se eles atendem as normas, qual é o impacto no nível de serviço da rodovia e, se for permitido, a gente dá a liberação, dá, inclusive, as orientações, se faltar algum detalhe no projeto, a gente dá a orientação. E, reforçando ali, a área de escape empreendedor é a prefeitura de Belo Horizonte e o outro é a direcional. Então, a direcional, como o polo gerador de tráfego, que tem que apresentar as soluções para o entroncamento. Ok, muito obrigado, Sr. Frederico. Eu quero abrir aqui a palavra para os vereadores que estão presentes. Se alguém quiser se manifestar, basta colocar a mãozinha ali ou, se não, mandar no chat também para a gente passar a palavra. Vou voltar com o Sr. Davidson. Sr. Davidson, eu gostaria de entender, a gente convidou também o DENIT para essa reunião. eles até foram os primeiros a confirmar, não sei por que, não conectaram na reunião, mas a grande dificuldade que nós temos como vereadores aqui para fiscalizar e, enfim, dar resposta às pessoas é justamente na hora que você precisa saber o seguinte, quem que é o pai da criança que vai fazer a coisa andar? Quem que manda? Quem que resolve? Porque, por exemplo, essa dicotomia entre DENIT e DR lá atrás nos governos do Pimentel, no governo do Anastasia, quando essa discussão veio, o governo de Minas meio que chamou a responsabilidade para fazer o projeto da melhoria do anel. Mas, na verdade, era uma composição, porque o DENIT é que tem responsabilidade pelo anel. O fato de ter-se feito uma concessão da via 040 e ela, entre olhos d'água, até chegar ali no bairro do, ali perto do Califórnia, que é a saída da 040, acabou sendo um encampado e o que eu entendo que o Sr. Frederico acabou de nos explicar é que o anel está saindo fora de dentro dessa concessão. E cada vez mais o anel tem o tráfego urbano de Belo Horizonte. Ele praticamente funciona como uma via expressa, sendo que, na verdade, ele nasceu e foi concebido para ser uma conexão do tráfego de longa distância que passa por Belo Horizonte, que é outra ideia, é outra forma de perceber, as carretas que vão passar por aqui, elas, na verdade, não querem saber de BH, elas só precisam de passar e seguir adiante, seja para o Vale do Aço, que é a BR381, ou seja, essa conexão 040, que vai até Brasília, Rio de Janeiro até Brasília. Então, é o seguinte, quem é o pai da criança? Quem deveria estar lutando para que essas melhorias de trânsito do Anel de fato venham a ocorrer? Seu microfone está fechado, senhor Davis. Foi perfeito na explanação aí, vereadora, é isso mesmo. O Anel Rodoviário virou uma, uma, falando um linguajar que todos entendam, uma avenida de Belo Horizonte. Então, foi criado um problema na medida que a gente mistura o tráfego de longa distância com o tráfego urbano. Então, assim, qualquer pessoa que esteja vindo do Rio de Janeiro, que esteja indo para São Paulo, ou para o Vale do Aço, ou para o Norte de Minas, obrigatoriamente ela utiliza o Anel. Seja tráfego de cargas, com passageiros, ou até de passeio. E ele se mistura com o tráfego nosso, o pano daquelas pessoas que utilizam o Anel diariamente para se deslocar entre os bairros que estão ao longo do Anel. Realmente, naquele período lá, ainda no governo Anastasia, aconteceu essa conjugação de esforços para a elaboração do projeto de viaria. Que foi para que o DR pudesse elaborar, contratar e iniciar a elaboração do projeto, foi feito um convênio com a transferência de recursos federais para isso, para a elaboração do projeto de engenharia. Com o fim desse convênio, a responsabilidade do DR, digamos, sobre o Anel, que é o mais importante, é o que eu estou vendo, que é uma preocupação não só dessa audiência pública, mas é uma preocupação da população de Belo Horizonte, passa a ser não mais do Estado. atualmente, a jurisdição, ou seja, qualquer obra que for fazer no Anel Rodoviário, dali da Avenida Delta, na saída para a Rebeira da Zé, até o bairro Goiânia, está sob jurisdição do Benito, e qualquer autorização diferencial de qualquer obra que for feita dali até o Luz d'Água, está com a via 040, visto o contrato de concessão. Então, assim, sendo muito objetivo, atualmente, o Estado não tem atuação direta sobre o Anel. Ok, Sadeirson, a gente, cada vez que a gente vai estudando o problema e vai conversando com cada um de vocês que são especialistas, a gente vai realmente entendendo essa amarração, mas com aquele sentimento, às vezes, ruim de inércia, né? Então, eu até lamento muito a não presença do Benito, porque seria fundamental que o Benito, de fato, se apresentasse para a população de BH, porque hoje o assunto rodoanel parece que ele está querendo ofuscar os problemas que a gente já tem no anel rodoviário, como se o rodoanel fosse solução para o anel rodoviário, e não é. A gente sabe que a nova via sendo construída, independente do traçado que está sob discussão, a questão chave é se ele tirar 20% de carga de tráfego do anel rodoviário hoje, a gente tem uma projeção de crescimento da cidade, crescimento econômico da própria região, uma volta dessa movimentação. Então, assim, os gargalos, se eles não forem resolvidos, a gente sempre vai estar operando com congestionamentos, com problemas, que são os problemas que a gente vive em uma região montanhosa. O problema da descida do Betânia é porque é um declive dos maiores que provavelmente tem no país. As carretas chegam em Belo Horizonte sem o devido conhecimento da região, vão descer, vão colocar os freios à prova num lugar extremamente perigoso, e aí a gente vê aquele tanto de acidente horroroso que acontece lá no final, lá próximo da região do Betânia. Então, assim, a ansiedade da população de BH é que, se de fato, como rodovia federal, como jurisdição federal, o governo federal tem que entrar para dentro do problema para valer. Esse projeto, eu tive conhecimento de grande parte dele, do projeto técnico, as pontes, as obras de arte e de engenharia, e se ele, de fato, não atende 100% dos requisitos ou não, tem que se sentar na mesa com os engenheiros para ter uma solução. Porque o que eu ouvi dizer, inclusive, é que pelo DENIT a gente tem que destruir todos os nossos viadutos. Então, assim, vamos demolir tudo para construir outros? Como é que vai ficar o trânsito da cidade se isso for feito dessa forma? Será que a gente não pode reavaliar as normas de engenharia e criar mais viadutos para abrir espaço das marginais? Enfim, tem que ter solução. Não adianta a gente pegar e ficar travada em burocracias burras, né? E a solução para a cidade não chega nunca. Porque a gente precisa de desobstruir a Amazonas com o anel, a Avenida Ivaí com o anel, né? Nós temos lá Antônio Carlos com o anel, aquele estrangulamento do viado de São Francisco também é outro absurdo. Então, assim, todo mundo já sabe desse problema há décadas e a gente e a gente não vê a ação. Eu gostaria muito que, inclusive, como fruto dessa reunião que ocorreu com o ministro Carcísio, que a gente tenha, de fato, uma atenção ao anel rodoviário, uma atenção à população de Belo Horizonte e região metropolitana, para que a gente não esqueça que o anel não se resolve com o rodanel. O rodanel vai ajudar muito o desenvolvimento da grande BH como um todo, mas ele não resolve o anel. O anel rodoviário vai ter um alívio de carga momentâneo, mas, provavelmente, até pelo próprio tempo de duração de uma obra desse tamanho, a gente vai chegar lá na frente com os mesmos gargalos e com os mesmos problemas. Então, o senhor Davis, eu não sei se o senhor corrobora com o que eu coloquei aqui, mas a gente precisa de tentar criar esforços conjuntos para trazer o DENIT realmente para a mesa e que essas soluções sejam, obviamente, colocadas aí dentro de priorização e dentro dos nossos orçamentos federais. Leandro, mais uma vez, perfeito. A gente, conhecedor, sabedor, que qualquer rodovia implantada, ela é indutora, seja onde for, ela é indutora do crescimento ao longo dela, seja o crescimento comercial, industrial e de habitações também. Então, o que se viu no Anel ao longo dos anos, a gente que, eu que já estou com meus 55 anos, a gente via ali a margem esquerda do Anel Centro de Vitória há 20 anos atrás, praticamente sem habitação. Hoje, você situa aí Bahia e para baixo, você tinha um alíquo de melo, etc., mas hoje, você passa ali e vê o quanto a cidade cresceu para fora do Anel Rodoviário. Histórico, isso aconteceu e vai acontecer mesmo. Sem dúvida que, com a criação, com a proposta do Rodoanel, nós vamos diminuir muito o tráfego ao longo do Anel Rodoviário, seja de carga, seja de veículo de passeio. Mas, realmente, isso não retira os gargalos do Anel Rodoviário. A Via 040 sabe bem que ele, você citou aí as ações dela para a segurança, principalmente, que contribuíram muito para a diminuição desses acidentes, mas a gente, é visível os gargalos que tem ali, principalmente, como o senhor citou bem aí, naquelas, em troncamentos com essas vias que são de grande tráfego também pelo Antônio da Amazônia, a Avenida Ivaí, a BR, a saída da 040 e a Avenida Delta no bairro de Califórnia, a Pedro II, e hoje a Avenida Ivaí também está ali, Antônio Carlos, Xano Machado. Então, assim, o Anel se conecta a essas rodovias que são importantes para o tráfego de Belo Horizonte. Então, assim, melhorias nele a gente vai ter que ter. Hoje, a gente não tem quase problema, aliás, nenhum problema de pavimento ao longo dele, mas a geometria em alguns lugares, principalmente nos viadutos, há o estampulamento de três para duas faixas. E isso causa uma retenção que, se o motorista, dependendo da velocidade que estiver trafegando ali, gera um número de acidentes, um aumento do número de acidentes. mas é isso, acho que o Anel merece um tratamento dos seus gargalos nos anos aí, porque é fundamental para a cidade de Belo Horizonte. Ok, senhor Davidson. Senhor Frederico, o senhor gostaria de comentar, como gestor da AVI, principalmente ali naquele trecho ali que, infelizmente, é onde tem mais acidente, o senhor gostaria de fazer algum comentário pelo seu conhecimento na gestão desse tipo de ativo? É, o comentário pertinente à gestão da Via 040, eu já falei, que foram as melhorias efetivamente implantadas e com os resultados que foram alcançados, em conjunto com diversos atores que, sozinho, a concessionária teria maior dificuldade em realizar essa ação. Então, gostaria de reforçar novamente, principalmente, parceria com Polícia Militar Rodoviária, Prefeitura de Belo Horizonte através da BH Trans, o próprio DENIT, com algumas questões, a NTT, e esse conjunto de atores trouxeram os resultados. E, para finalizar, dizer que a Via 040 vai permanecer prestando o serviço necessário no anel de atendimento mecânico e resgate médico, atendimento médico quando necessário, até que um novo operador caso venha a assumir, ou até o momento do processo final da relicitação. Que isso deve acontecer, de acordo com os planejamentos e os previstos, até fevereiro, março de 2023. Então, até fevereiro, março de 2023, a 040 estará operando o anel nesse trecho que é concedido hoje. Maravilha. Bem, então, senhores, eu vou encaminhar para o final, eu quero agradecer cada um de vocês, vou rodar a palavra aqui só para os encaminhamentos finais, mais uma vez, eu vou ficar, eu vou lamentar aqui a ausência do Benite, mas eu vou dizer para os senhores que no ano que vem, certamente, essa comissão vai criar um momento similar, vamos tentar realmente colocar todo mundo na mesa, quem sabe a gente já não vai estar até no momento, talvez, de fazer essas reuniões presencialmente, mas o fato é, o anel rodoviário não pode sair da pauta, a gente não pode deixar esses assuntos esfriarem, porque como são obras de difícil articulação, envolve muita gente, envolve muito recurso, os ciclos são maiores, mas se a gente não estiver ali batendo nessa tecla e lembrando todo mundo que isso não pode cair no esquecimento, a gente vai ver a cidade aí realmente com uma via que já está saturada, que era para fazer uma função apenas de tráfego de longa distância, mas hoje ela é uma via que está quase totalmente integrada ao dia a dia urbano da região metropolitana, então, o anel não pode sair de pauta e é esse o recado que a gente dá aqui com essa reunião, então, vou passar para vocês a última fala e agradeço a disponibilidade, as informações que os senhores trouxeram, enfim, a gente está aqui para tentar realmente somar e trazer soluções para o BH, então, vou passar primeiro para o senhor Davidson, representando aqui o DR e a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, vereador, só agradecer o convite em nome do secretário, em nome do DR também, continuamos à disposição aí, futuras convocações, alguém? Obrigado. Obrigado, senhor Davidson, muito obrigado. Senhor Frederico de Souza. Isso. É, só queria agradecer o convite e colocar a via 040 à disposição, como tem ficado, sempre que a Câmara Municipal de Governo de Horizonte necessitar, estamos às ordens. Nós é que agradecemos a cada um de vocês, o vereador Gilson Guimarães abriu a câmera aqui, o senhor quer fazer uma colocação, vereador Gilson? Não? Ok. Então, senhores, mais uma vez, então, agradeço a participação de cada um de vocês, agradeço que nos acompanhou remotamente nessa reunião, nessa audiência pública hoje, e, portanto, às 14 horas e 33 minutos, eu declaro encerrada essa reunião. Boa tarde, um feliz ano novo, boas festas para todos, porque a gente teve um ano produtivo, mas o ano que vem, em 2022, a gente tem muito mais trabalho pela frente. Um grande abraço a todos. Um abraço, boa tarde. De novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.